Fala galera do YouTube! E aí, como é que vocês estão? Então, beleza? Olha quem está de volta, Cleiton Filsa trazendo mais um vídeo aqui. Para você que acompanha o canal Cleiton Filsa TV, desde já, muito obrigado pela sua preferência e pela sua audiência. Eu peço desculpas por ter colocado o vídeo agora, quase 21 horas e 30 minutos, a hora que esse vídeo está sendo gravado. Eu tive uns pequenos probleminhas aqui com o meu aplicativo Zara Rádio, mas agora já está tudo normalizado. E vamos ver o que está sendo destaque, principalmente na internet, mas para ser preciso, no YouTube. Pessoal, é o seguinte, hoje nós vamos fazer aqui um react, vamos assistir juntos a um vídeo aí do Gustavo Gaia, né? Um vídeo até bem interessante, vou colocar logo aqui na tela, que tem como título Ucraniana fala a verdade sobre Zelensky na TV e choca os apresentadores. É uma entrevista de uma ucraniana, né? Que mora na França, que falou alguma coisa a respeito do presidente da Ucrânia, né? O Zelensky. E parece que foi retransmitido por uma TV aí, eu não sei se é coreana, não sei se é chinesa, Mas o Gustavo Gaia aí, ele, Gustavo Gaia, fez uma tradução ali, ele que é professor de inglês, fez uma tradução bem interessante. E esse vídeo já está rendendo umas 300 mil visualizações, né? Até o presente momento dessa gravação. E vamos aproveitar e vamos dar uma conferida, né? Parece que o negócio é quente, viu? Aqui ela está falando que voltou da França, que voltou para a França da Ucrânia quatro dias atrás. Ninguém acreditou que haveria uma guerra. Mas muitos rumores estavam levando as pessoas a saírem do país. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. A raiz desse conflito já estava começando desde 2014. E pelo menos 2 mil ucranianos estão morando no dia a dia em condições... Peraí, peraí, peraí. E pelo menos 2 mil ucranianos... Aqui está falando 2 mil, só que está falando 2 milhões de ucranianos deixaram a Ucrânia. ...estão morando no dia a dia em condições terríveis. Isso antes da guerra começar. Ela está descrevendo a vida dos ucranianos que já estavam em condição terrível por causa desse presidente. As contas do aquecimento deste ano estavam maiores que a anterior, porque lá é um país muito frio, você tem que pagar a conta de aquecimento, que é através do gás. As contas estavam mais altas da história. Os salários estão muito baixos. Consegue me escutar? Sim, conseguimos. As pessoas aqui gastam metade dos seus salários mensais com custos de aquecimento. Isso antes da guerra, tá? Nas mãos deste presidente. A vida é realmente difícil aqui. Eu estava aqui pensando... Por que nós deveríamos defender um presidente marionete e o governo? Aqui ela chama... Por que nós deveríamos defender esse presidente marionete e o governo? Estou falando do presidente que nós... Aqui ela fala... Estou falando do presidente que nós temos agora. Estou falando desse presidente de agora, o Zelensky. Não o que o Putin está planejando instalar no país, porque é o que o Putin quer, é colocar um presidente dele na Ucrânia. Você está dizendo... Agora as pessoas na internet estão dizendo... Os ucranianos estão em uma posição difícil. Isso é verdade, realmente. O governo está mudando sem parar. A economia está afundando. A corrupção está em todos os lugares. Aí o cara lá pergunta, da imprensa... Ela está falando do Zelensky? Aí ele pergunta para ela... Você está falando do Zelensky? É claro, quem mais? Ela responde. Então você está dizendo que um presidente democraticamente eleito... Você considera que o Zelensky, o chefe de Estado... É, na verdade, um líder marionete? Um líder marionete? Um fantoche, né? Um marionete. Aqui ela fala, sim... E de forma alguma ele é um líder democrático. Eita! Ele baniu quatro canais da oposição. Ele baniu quatro canais de televisão que eram da oposição. O presidente ucraniano Zelensky, que todo mundo fala que é o grande herói da democracia... Baniu canais de televisão no seu país. Quatro canais. Imagina se Bolsonaro fizesse uma coisa dessa. Você está entendendo por que Bolsonaro está neutro nessa história? E tem também jornalistas que misteriosamente desapareceram. Pessoas dizem que jornalistas na Rússia são constantemente assassinados. Mas jornalistas na Ucrânia são assassinados também. Essa não deu pra cortar. Ela está falando do governo, do Zelensky. Muitos jornalistas foram assassinados nesses últimos poucos anos. Sobre o governo Zelensky. Ele era pra ter continuado, Gustavo Gaia. Por que você não continuou, rapaz? Estava tão interessante. Mas deixa eu dar uma olhadinha aqui quem era o presidente da Ucrânia em... Qual foi o ano? 2014. Ela falou que já estava começando. Que a Revolução Ucraniana começou em 2014. Beleza. Vamos dar uma olhada aqui. A Revolução Ucraniana ou Revolução de Dignidade. E era o presidente... Deposição de Yanukovych. É esse o nome? Não, o nome lindo. Acho que eu vou colocar esse nome no próximo filho. Lindo. Um governo interino apoiado por grupos de centro-direita, direita, centro-esquerda, até extrema-direita. Menos anticomunistas. Aqui foi dois... Aqui, né? O presidente Yanukovych. Ok. Esse aqui foi de 2014. que ela falou. Agora, o ano de mandato do... Zelensky, né? Acho que é Vlodomir Zelensky. Acho que o nome dele é esse. Não, vou... Tá aqui. Vlodomir... Vlodomir Zelensky. Vamos lá. Ele assumiu em... 2019. Prometeu acabar com a guerra russo-ucraniana. E alongar com Putin. E aqui já está atualizado, né? Que foi em 2000. Ok. Aí, ela que falou, né? De umas coisinhas que o povo não tomou conhecimento sobre. Vlodomir Zelensky. Eu, Clayton Filza, eu vou colocar aqui o princípio da dúvida. O princípio da dúvida com relação a esse material. Eu não sei você se vai ter o mesmo princípio da dúvida. Ou se você vai dar credibilidade ao vídeo que o Gustavo Gair colocou. Ou não. Aí fica seu critério. Mas nessas condições... Tá certo mesmo o Brasil se manter aí na neutralidade. Não se envolver... Nesse caso que venha se envolver é pra... Cessar aí essa situação, né? Por mais que a participação do Brasil venha a ser aí a mínima da mínima da mínima, né? E até bom porque, como eu falei, pra não prejudicar principalmente o povo brasileiro. Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Se você gostou, deixa aí o seu like. E se você ainda não for inscrito, se inscreva no canal e ative as notificações para receber novidades. Aqui no canal Cleitofilza. Deus e Cristo abençoe. Muito obrigado a todos. Até a próxima e tchau. E sobe o som... Valeu, galera! Fui!